Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e olha aí que beleza a nossa base, que coisa bonita de se ver, verdinha, tudo certinho, depois da base estar nessa situação aqui, que você pode fazer, você pode manter essa água aqui dessa maneira, tá? E agora a gente chega numa parte do jogo e que muita gente se perde do que fazer, cara Marcelo, não sei o que fazer, tô perdido agora, não sei se vou pro espaço, não sei o que eu faço, então vamos lá, vamos desencalhar aí, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir atrás de fóssil, aqui ó, tem bastante fóssil aqui ó, tá vendo? Tem fóssil aqui, fóssil aqui e com isso a gente já vai abrir mais um pouco o mapa pra lá, ó, vamos abrir aqui ó, essa área aqui, pegar fóssil, vamos abrir essa área aqui também, pegar fóssil, acelerar o jogo aqui que tá devagar, tá? Vamos dar prioridade aqui embaixo, lá em cima lá eles vão construindo aos poucos, vamos continuar abrindo pra cá, nessa direção aqui, em direção ao fóssil também, deixa eu ver aqui se tem 4 de altura, pegar o fóssil aqui e aqui a gente já libera esse petróleo aqui também, aí beleza, vamos também colocar agora mais alguns duplicantes pra, é, pra serem mineiros, o Átila ele tá como artista, depois ele fica, não, vamos deixar o Átila lá quietinho no canto dele, vamos colocar aqui o Otávio e a Bolhas já é, o André pode ser também, nosso cozinheiro é o Jean, tá? Então o Jean não pode escavar, o Jean é o cozinheiro, e vamos pôr aqui a Ana, vamos pôr os 3 aqui pra escavar, alguém ficou na Bolhas aqui, ela já tá subindo rápido nas profissões aí, tá? Aqui eles vão construir o nosso pôr, conforme vai dando, vai sobrando tempo, tá? A gente tem esse buffer aqui pra armazenar oxigênio, já já vai acabar enchendo, a água a gente pode manter no chão, pra manter resfriado aqui a base sapar, depois a gente pode tirar, não tem problema, enquanto a base estiver verdinha assim, tá ótimo, tá? E, ó, já foram pegar fóssil, agora a gente já liberou aqui o fóssil aqui, ó, no granulador de rocha, ó, fóssil para cal, para sempre, tá? Deixa sempre essa opção marcada, casca de ovo e fóssil, fóssil para cal, deixa sempre os dois marcados pra sempre. E aí os duplicantes vão começar agora a socar o fóssil pra gerar nosso cal, pra fabricação, pra iniciar, enfim, a nossa fabricação de asta. Eu deixei pro mid-game a fabricação na refinaria de metais, porque ela é meio complicada, tá? Então, se der qualquer vacila aí, pode estragar a sua base. Então, eu deixei pra fazer ela do lado de fora da base, tá? Então, vamos lá, pesquisa. Vamos ver o que a gente pode pesquisar aqui pra... O que a gente vai utilizar depois aqui? A gente vai precisar de forças de alta temperatura, que depois a gente vai fazer lá em cima do espaço, né? E a gente vai trabalhar com a refinaria desse lado aqui, ó. Por que desse lado? Porque aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar água poluída, eu vou filtrar ela, mandar ela pra dentro de uma refinaria a 40 graus. Ela vai sair quase fervendo da refinaria, tá? Ela sai no limite, ela sai a 95, 96 graus de dentro da refinaria. E como eu tenho muita água quente já armazenada pra produção de oxigênio, eu vou mandar essa água quente pra cá, pra esse bioma gelado aqui, ó. Olha o tamanho dele, ó. Tá? Pra derreter ele e a gente não precisar escavar gelo, tá? Porque escavar gelo nunca é eficiente, tá? Escavação de gelo aí só pra construir as placas mesmo de condução térmica pra dar essa resfriada rápida, mas fora isso, não é eficiente, tá? Então, a gente vai manter essa altura aqui. Deixa eu pegar aqui. Altura... Essa aqui vai ser a nossa altura de trabalho. Tá? Quatro de altura pra refinaria. Ela precisa de quatro de altura. Então, aqui a gente vai fazer uma linha reta até o gelo, que vai ser a saída. Provavelmente, vamos trabalhar aqui com duas refinarias. Provavelmente. Mais que isso, é desnecessário, tá? Não importa o tamanho da base, mais do que duas refinarias é desnecessário, tá? Já estamos fabricando cal, ó. Já temos cal. E o que falta agora? Falta só o carbono refinado, que também nós vamos produzir desse lado aqui. Mas, por enquanto, vamos focar aqui na parte agora de produção de energia. Essa fumarola aqui, ela não tá dormente ainda. Então, vamos focar na produção da energia pra produção do aço. Então, nós vamos trabalhar aqui com essa altura aí. Aqui os blocos podem ser de granito mesmo. Quatro de altura, já tá marcado. E aqui mais três de altura que nós vamos colocar aqui transformadores nessa parte aqui. Embaixo e em cima da nossa usina aí de a gás natural. Então, a gente vai trabalhar mais ou menos essa área aqui nesse episódio, ó. Eu vou ver como vai transformar todo esse espaço aqui. Vou pôr a prioridade nove aqui. Os doze duplicantes podem ir pra cá. Olha lá, liberei o petróleo aqui. E aí a gente vai explorando o mapa. Tá vendo? É uma área aqui onde não tem muito fóssil, ó. Você pode ver que não tem muito, ó. Deixa eu ver... Tem mais um pouquinho ali e tal, mas não tem muito fóssil aqui mesmo. Vou levar um pouquinho aqui. Vou deixar esse petróleo cair lá. Mas a gente já tem a quantidade razoável de fóssil aí já pra produção de ferro, tá? Cada 100 gramas, cada 100 quilos de fóssil, produz 10 quilos de cal, se eu não me engano. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Fóssil, cada 100 quilos, produz 5 quilos de cal. E cada 10 quilos de cal, produzem 100 quilos de aço. Beleza? Então aqui a gente vai trabalhar com mais 3 de altura. Esses blocos aqui é mais pra marcação, então eu vou colocar de rocha ígnea mesmo. Depois a gente vai trocar pra metal. Então são 3 andares. 1, 2, 3. Eu vou trabalhar com os transformadores embaixo e em cima, tá? Eu não vou trabalhar com os transformadores laterais. Tem mais planta do frio pra colocar aqui. Não, ainda não. Faltou mais um pouquinho de fósforo pra pegar aqui. Mas ele tá numa posição meio ruimzinha. Tava assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais... Eu desci num lugar ruim pra pegar fóssil, mas dá pra pegar. Dá pra... Tem muito acumulado ainda aqui. Isso aqui não vai subir tudo isso, não. Quero continuar indo por aqui, ó. Eu tô vendo umas reservinhas boas ali de... De fóssil. Abri aqui em direção ao reservatório de petróleo. Aqui, ó. O tanto de fóssil aqui, ó. Tem bastante, ó. Tem bastante. Pode deixar descer. Isso aqui é vapor, tá? Não tem problema. Pode deixar aí. Os duplicantes vêm pra cá com... É... Com o traje. Então... Estão bem seguros. Tá bem tranquilo essa parte. Tá. Vamos começar as medições. Pra evitar que os duplicantes fiquem tomando debuff de... É... De decoração. É sempre bom... É... Fechar a entrada. Né? Mas como é que eu vou fechar a entrada aqui? Eu vou deixar três espaços. Que é pra gente construir depois nossas estações de lançamento. Tá? Pra... Fazer aqui um... Um acesso com... Com os tubos, né? Então vou deixar três espaços aqui, ó. Apesar que aqui não vai dar muito certo. Porque... Porque só tem três de altura. Precisa de pelo menos quatro pra fazer a curva do cano. Então é o que eu vou fazer aqui mesmo. Não. É aqui no... É. Aqui mesmo. Tá certo. Os transformadores aqui na parte de baixo. Então vamos usar aqui os... Essa porta aqui. Ela vai ficar um bloco pra cima. Todas vão ficar um bloco pra cima. Porque a gente vai trabalhar aqui com... É... Eita. Acabei de falar e fiz de novo. A gente vai trabalhar aqui com... Gerador a gás natural. E ele vai ficar pingando no chão. Três portas. Vou fazer o layoutzinho aqui de estação de energia. Tá? Padrão. Que eu uso. Fiz errado, né? Ali embaixo é transformador. E aí você conta quatro de espaço entre um e outro. Vai lá. Tem quatro de espaço entre um e outro. Essa área aqui... Abre. E essa área aqui... Abre também. Aí tem dois blocos de altura aqui. E dois blocos aqui. Esse aqui não sai não. O meio. E aqui vai um bloco aqui. E um bloco aqui. Para os duplicantes poderem andar ali pelo meio. Vou colocar uma bateria inteligente aqui no meio. Não esquece depois de fazer a bateria inteligente. Já faz os cabos já. De automação. Para poder controlar isso aqui. Ótimo. Essa parte aqui. Que eu não sei se vai... Vai dar tempo não de... De fechar ali. Antes de perder essa pressão aqui desse gás natural. O gás natural sai com a temperatura padrão de 150 graus. Então se a gente colocar uma bomba lá dentro de amálgama de ouro. Vai chegar uma hora que ela vai quebrar por causa do calor. Vai chegar uma hora que ela vai quebrar por causa do calor. Esse bloco aqui está errado. Esse bloco aqui. Ele tem que ser... Um cabo de adaptação aqui. Aí. Já vamos passar toda a fiação já. Aqui. Aqui. Os cabos de alta tensão eles causam um debuff de... De decoração enorme. Então sempre isola o máximo possível a área onde eles estão. Para você não liberar esse debuff aí na sua base inteira. Vou colocar uma estação de energia aqui ao meio. Se a gente encontrar algum vulcão. A gente atualiza os geradores. Do contrário não. Eles não conseguem chegar ali embaixo. Eu vou deixar a água escorrer. Pingar aqui. Escorrer aqui dentro mesmo. Essa é a intenção. Só que... Para a água escorrer para o lado de lá. Eu tenho que colocar um bloco desse aqui. Um bloco deste aqui. E um bloco deste aqui. Eu quero que a água escorra de todos os lados aqui. E pingue aqui nessa área aqui. Porque aqui dentro nós vamos trabalhar com os transformadores. Vou fazer de duas em duas linhas pulando. Aqui são quatro linhas. Cinco linhas. Acho que seis linhas está bom. Depois eu faço mais um ali. Beleza. Parece complicado o esquema aqui. Mas não é não. Pode ficar tranquilo que... Não é não. Aqui embaixo nós vamos trabalhar então. Começando com uma refinaria. Um filtro quer dizer. Vire ele ao contrário aqui. Porque a água vem do lado de lá. A água poluída. Ah é. Eu falei para vocês que ia mostrar essa parte aqui. Acabei esquecendo. Tá. Vamos lá. Aqui tem duas maneiras de fazer. Como é que eu posso dizer? O João estragou a surpresa aí nos comentários. Mas eu tinha os planos de mostrar para vocês duas maneiras. Tá. A primeira é que eu tenho que mostrar para vocês como automatizar as coisas. Tá. Então uma maneira de você automatizar isso aqui para ter um retorno. É a seguinte. Tá. É bem rapidinho de fazer. Você vai colocar aqui um sensor de elemento de cano. Pertinho aqui da entrada aqui do armazenador. Um sensor de elemento de cano. Tá. Um interrompedor. Beleza. Padrãozinho. Automatiza. Sempre. Tá. Liga o cabo de automação. Liga na energia. Vou colocar a prioridade alta aqui. Tá. E o... Ah não. Desculpa. Cancela essa automação aqui. Aí. Por que cancela essa automação? Porque a gente vai fazer um esquema aqui. Para que quando identifique que tenha água poluída parada nesse cano aqui. Esse interrompedor vai abrir. Tá. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um filtro. Tá. Qual que é a função do filtro? O filtro ele fica em espera. Tá. Até que o tempo passe. Então ele filtra o sinal verdadeiro que entra. Tá. Ele é o contrário do buffer. O buffer não. O buffer o sinal verdadeiro chega. Ele já deixa passar. Só que quando o sinal fica falso. Aí ele começa a contagem do tempo. Tá. É o inverso. Então o filtro. Primeiro ele filtra o sinal. E depois ele manda para frente. Então nós vamos usar a porta filtro aqui. Ligar a entrada do sensor. A saída do sensor na entrada do filtro. E a saída do filtro na entrada do interrompedor. Tá. Mesmo esquema que fosse uma porta não. Mas aqui é uma porta filtro. Tá. Vocês vão ver que não tem segredo. Eu vou colocar. Vamos usar aquela prioridade nova aqui. Vamos ver. Vamos ver se eles são bons mesmo. Só acho que não precisava ativar o alerta vermelho nessa prioridade. Acho que é desnecessário. Estão meio lerdo, né? Com a prioridade. Olha lá. Não tá funcionando, ó. Olha lá. Ele tá entregando granito aqui. A não ser que todos que estão... É. Todos que estão responsáveis por essa tarefa aqui já estão... Não é muito bom, tá? Essa prioridade aí. Eu ouvi o pessoal falando bem. Mas, meu, não é, cara. Não é. Dessa maneira que deixaram, não é boa. Olha lá. O duplicante... Ó. Eles fazem o serviço e cessa a prioridade. Beleza. E voltam os seus afazeres normais. Então aqui nesse sensor nós vamos colocar água poluída. Tá. Quanto tempo a água poluída tem que ficar parada aqui pra abrir esse sensor? Vamos colocar aqui, sei lá, um minuto. 60 segundos. Se caso ficar 60 segundos a água parada aqui, o sensor abre. E no caso ainda não tá acontecendo. Porque aqui tá vazio. Nossa, foi toda a água poluída embora. Beleza. E aqui a gente põe a saída do cano voltando lá pra baixo. Tá. E assim você consegue definir uma... É... Eu tenho que tirar, né? Dessa maneira você consegue definir um... Um intervalo de tempo pra qual o interrompedor tem que tá aberto. Beleza. E esse cano aqui também tem que sair. Acabei esquecendo de fazer isso aí. Já ia passar o episódio sem... Aí, boa. E agora continuamos aqui com o cano de retorno. Tá. Mas se eu fosse fazer na minha... Isso aqui eu tô ensinando pra vocês como automatizar, tá? Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários. Porém, se eu fosse fazer, eu faria da maneira que o João falou. Tá. Que é utilizando uma ponte pra dar prioridade. Que você não precisa de fazer toda aquela automação. Gastar toda aquela quantidade de material. Tá. Como é que funcionaria essa automação? Aqui na saída aqui, ó. Colocaria uma ponte. Aqui na saída. Quer ver? Dessa forma aqui, ó. Deixa só eles terminarem de construir os canos pra você ver como é que funciona. Por enquanto deixa de construir aí lá. Essa área aqui, ó. Já tão chegando ali perto da... Do gelo. Caramba, é mais alto ainda. Caramba, eu pensei que era essa altura aqui, mas é gigantesco esse bioma aqui de gelo. Mas tá bom, vou usar essa área aqui pra entrada nele. Uma portinha ali, a gente vai derreter tudo aqui. Daqui pra baixo. Como é que tá a temperatura da água aqui? 13 graus. Tá vendo como manteve, ó. Aí aqui, essa área aqui que você tá vendo que tá esquentando muito ainda. Essa área aqui, o que você faz? Você seca ela. Seca ela e coloca mais pra construir aqui mais umas duas placas de condução térmica. Aqui em cima aqui direto, ó. Mais duas aqui. Mais duas aqui. E aqui embaixo nem vai precisar, mas eu vou fazer mais uma só. Toda essa água que eles vão secar aqui, tá? Vai voltar pra cá, pra baixo. Vai encher isso aqui de volta, tá? Que é água limpa. Então eles vão soltar nessa torneira aqui. Beleza? Filtro tá aqui. Deixa eu ver se eles terminaram aqui. Não, ainda não. Deixa eles terminarem lá. Então, depois do filtro, vamos trabalhar com dois filtros, pra que o processo seja mais rápido. Porque cada filtro filtra 5 quilos de água por segundo. Opa. Filtro de água. Olha aí. Cada filtro filtra 5 quilos de água por segundo, porém a bomba, ela manda 10 quilos por segundo, tá? E aí o filtro não consegue suprir a demanda da bomba. Vou colocar aqui uma bombinha aqui dentro de amálgama de ouro. Colado no respirador aquático. Energia. Tá? E o cano adiabático, tá? Porque aqui a água é quente. Puxa ela pra cá. E ela vai passar por dentro dessa e vai entrar nessa aqui. Então toda vez que chegar no limite o filtro aqui, ele vai mandar pro outro filtro lá. Beleza? Então essa é a ideia. Pronto. Aqui tá pronto. A entrada tá pronta. A gente sempre trabalha com um buffer, tá? Sempre trabalha com um buffer pra deixar a água acumulada. E aí no caso um reservatório. E depois do reservatório, duas refinarias. E aí no caso um reservatório, uma aqui e uma aqui. Isso tudo vai ficar ligado. Peraí, deixa eu ligar isso aqui. Uma aqui e uma aqui. A dica do nosso inscrito aí do Jonathan é muito boa, tá? Quando você quiser construir com um material que você não tem mais, você usa a cópia. Você clica no cabo. Tá vendo? Cópia aqui, ó. Botão B. E aí você pode continuar construindo. Tá? Mesmo não tendo material. Olha lá. Escreve materiais insuficientes. Mas aí conforme você for fazendo, os duplicantes vão entregando. Essa linha aqui. Aí tá tudo ligado. Aí aqui sobrou 800 watts, tá? Em cada uma dessas linhas aqui, ó. Tá sobrando 800 watts. O que que faltou aqui? Faltou ligar esses transformadores, né? Cabo adaptador aqui. Beleza. Ligo o cabo de alta potência. Ligo o cabo de alta potência. E aí, cara. Não tem uma raiva desse... Não deixa clicar. Eu tô clicando. Aí, foi. Esse aqui vai até aqui. Tem mais um mini transformador que vai aqui. Ó, tá vendo como... Aí, ó. 20 minutinhos. A gente já praticamente finalizou toda a nossa área que vai produzir o... O... O nosso aço aí. Ferro e aço, né? No caso. Tá? O que que é o mais que eu preciso aqui? Eu preciso produzir... Carbono refinado. Tá? Então é uma maneira bem simples de fazer isso. E automatizada. Tá? Que é assim, ó. Você coloca o forninho. Não tem segredo. Onde você quiser. Pode ser até aqui no meio. Coloca o forninho. Embaixo do forno, você põe uma... Não tem o metal refinado. Tem que fazer mais. Infelizmente. Vou fazer aqui... Fazer... Uma tonelada vai de ferro. Infelizmente. A quantidade de 9 aqui. Está pegando. Já já a gente vai começar a trabalhar esse petróleo aqui também. Ele está diminuindo a temperatura, né? Ele estava a 140 graus e está diminuindo. Eu só não vou trabalhar com ele agora porque eu quero aço primeiro. Para começar a trabalhar ele. Queria entrar aqui e abrir esse petróleo aqui também. Deixar ele cair aqui também, esse petróleo. Ah, tem essa área aqui desse fóssil, né? Vou pegar aqui esse fóssil todo aqui, ó. Beleza. Essa porta aqui tem que ficar aberta, tá? Manter aberta as duas. Para a gente ter acesso ali à bateria inteligente. Acho que faltou o cabo de energia na bateria inteligente, né? Pronto. Não falta nada. Ok. Enquanto eles vão construir nessa área aqui, eu vou mostrar para vocês como é que fica a área aqui dos canos aqui. Deixa eu ver como é que está o oxigênio. Olha, está começando a acumular muito oxigênio já. Já já o sistema aqui vai parar. Deixa eu ver aqui. Olha lá, está vendo? Já está parando já. Excesso de oxigênio. Todas as áreas da base já estão completas já com oxigênio. Se tem uma coisa que não tem problema no jogo é oxigênio, tá? Esse negócio de oxigênio não incluso aí não existe. Estão construindo lá tudo. Vamos lá para os canos aqui. Como é que funciona? É o mesmo esquema da fumarola lá em cima. Como é que a gente deu a prioridade aqui para a água a 40 graus? A gente vai usar esse mesmo padrão aqui para dar a prioridade para a água subir, tá? E caso entupo o cano, a água desça. Então como é que faz isso? O mesmo esquema. Utiliza a ponte. No caso aqui, eu precisaria de um espaço aqui para fazer isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu posso montar isso aqui. Esse aqui é o nosso retorno. Esse aqui seria o nosso retorno. Então a gente sairia com o cano daqui com uma ponte. Deixa eu ver. É que eu queria primeiro mostrar. Tá vendo aqui? O buffer lá está funcionando. Tá vendo? O filtro quer dizer. Quando chegar a 60 segundos a água parada aqui, passando a água poluída aqui, ele funciona. Tá? Ele abre. Eu queria mostrar isso para vocês antes de mostrar o outro método. Eu vou deixar eles terminarem isso aqui, provavelmente no próximo episódio. Que aí fica mais fácil, né? Porque senão vai misturar tudo. Aí fica complicado. Estão produzindo bastante água poluída nesse esqueminha aqui, ó. Tá? Os duplicantes lavam a mão na entrada e na saída. E vamos ver o que tem de bom aqui para a gente. Jogumelo, né? Já que está aí, imprime. Estão fazendo toda essa área aqui. Está ótimo. Talvez se eu passar esse reservatório para cá, seja melhor, ó. Porque eu fico com um espaço aqui, ó. Para colocar um armazenador compacto. Vamos ver se alguém já terminou as profissões aqui. E eu posso ter um engenheiro mecatrônico já. É o André. Só ele finalizar ali a parte de mineração. Porque chegando nessa parte do jogo aqui, é melhor você ter uns 4 ou 5 que escavam materiais mais duros, tá? Não deixa um só escavando, não. Senão você atrasa a sua base inteira. Olha lá. Vou colocar um armazenador ali. Porque depois eu vou colocar um autocoletor aqui, ó. Beleza. Está produzindo ferro. Vou colocar um autocoletor aqui para pegar areia. E já jogar aqui dentro direto, ó. Para o duplicante não ficar repondo aqui a areia no sistema. Ok. Acho que já dá para a gente começar a pensar no armazenamento desse... Desse gás natural aí, né? Vamos armazenar ele provavelmente nessa área externa aqui, ó. Então nós vamos trabalhar com blocos de 3 também. Vou fazer uma quantidade generosa de armazenadores. Apesar que essa fumarola é bem fraquinha. 280 gramas, ela é bem fraca, tá? Está ótimo. Perfeito. Beleza. É isso aí. Está pronta a nossa usina, tá? Então no próximo episódio, não pode esquecer. A gente fica de fazer esse encanamento aqui sem automação, sem aquela automação lá em cima. Eu quero saber por que eles não terminaram de construir aqui em cima, né? Mas ok. De qualquer maneira também a água não vai parar porque tem o... Ainda falta 3 toneladas de água poluída entrar aqui. Então vai demorar um pouquinho ainda. A gente se vê no próximo episódio. A gente vai continuar essa parte aqui, ó. A transformação que já foi feita aqui nessa área aqui, ó. Não tinha nada aqui no começo do episódio. Em meia horinha o que a gente fez. Já deixou meio que encaminhado já. É que aqui faltou, eu estou esperando vir o material para fazer a automação do forno aqui, ó. Para mostrar para vocês. Vocês vão ver que é bem fácil. Mas aí no próximo episódio a gente vê, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho